Por que você matou o seu pai lá, cara? Fala com a gente aí. O que aconteceu? Agora está chegando aqui em uma propriedade, onde nossa equipe segue acompanhando aqui a viatura da Polícia Militar, que segue informações aí sobre o paradeiro desse acusado de ter matado o próprio pai na zona rural do Distrito de Extrema, pessoal. Será se é aqui que o cara foi localizado? A Polícia Militar chegou aqui na propriedade, onde o cidadão acabou de ser preso aqui na fazenda, no Fondear, essa fazenda aqui na zona rural do Distrito de Vista Alegre do Abunã. Por que você matou o seu pai lá, cara? Tem dia que eu não deixava dormir, né? Ele não deixava você dormir? Ele não deixava dormir aí. E aí o que aconteceu? Conta pra gente aí. Aí eu saí, né? Dei três palavras nele. Você bateu na cabeça de lenda? Foi, eu apareci dele. E depois você atirou? Não, atirei de alma. Não atirar, atirei de alma. Mas a perícia disse que a perícia encontrou perfuração na cabeça dele, uma perfuração de entrada e saída na cabeça dele, com arma calibre 20. Você não se lembra de ter deixado a arma em cima da cama lá? Então no caso você matou ele com a paulada. Foi. Aí como é que aconteceu isso aí? Foi que horas mais ou menos? Aí daí eu peguei a canoa, né? Aí desci, saí pra esse lado aqui. Você desceu pelo Rio Azul? Foi. Chegou aqui quando aqui? Cheguei aqui. Foi hoje, não sei. Na agora. Mas e aí? Você se arrepende aí de ter matado seu pai? Como que é? Faz tempo que você estava convivendo com ele lá? Como que é? Fala pra gente aí. Não, não sei se arrepende, não. Ele me abandonou meio pequenininho, né? Amiudinho. Me abandonou meio pequeno. Ele não gostava de mim, né? Ele não gostava de você? Não, não gostava de mim, não. Há quanto tempo você estava morando com ele ali na fazenda lá? Eu não sei. Só que eu estava muito dia ali já. Você chegou a mandar áudio pro seu irmão? Mandei um áudio. Mandou um áudio. Mandei um áudio. É, a gente teve acesso a esse áudio aí. Você falou que tinha matado ele. Não, não. Aí está no caso, você desconhece a questão da arma. Meu Deus, não. Tinha arma na casa lá? Tinha. Que arma que tinha na casa lá? Vinte e quatro. Vinte e quatro? Vinte e quatro. Costumava usar ela? Costumava usar ela? Só que eu passava com ela. É, né? Diz uma coisa. Estavam falando que você já havia puxado arma pro teu pai lá, na verdade? É? Você discutiu muito, não? Pode discutir, não discutir. Pode discutir, não discutir. Então, você não se arrepende de ter matado seu pai? Sobre a questão do remédio controlado. O pessoal falava que você tomava remédio. Estava se recusando a tomar remédio. É verdade isso aí? Até que ponto? Não, eu tomava remédio, eu tomava. Que remédio você tomava? Precidona, não. Precidona. Sim. E outra. Você estava tomando seus remédios certinho? Não, não. Só que eu não tomava, assim, direto, né? No momento que você matou seu pai lá, você acha que estava sob efeito do medicamento ou estava sem o medicamento? Quando você matou seu pai lá, você acha que teve influência da falta do medicamento ou você estava tranquilo? Tá. Como é que é teu nome? Cláudio Ilson. Como? Cláudio Ilson. Cláudio Ilson? Qual a sua idade? 25. 25 anos. Bom, então agora o Cláudio Ilson aí vai ser conduzido pra delegacia. foi detido aqui nessa propriedade, na zona rural aqui do distrito de Vista Alegre do Abunã. Então ele acabou de contar em detalhes pra gente aqui sobre como que aconteceu lá. Disse que não se arrepende aí, né? E que não atirou o pai, né? Segundo ele aí, matou o pai a pavadas. E agora ele segue sendo conduzido aí para a delegacia, né? Pra ser ouvido aí pelo delegado e ficará à disposição da justiça aí para as medidas que o caso requer. E agora ele segue sendo conduzido aí para a delegacia. Certo? Obrigado.